Essa grande movimentação nós flagramos por volta de 3 horas da manhã na avenida Deputado Jamel Sicílio, no setor Pedro Ludovico. São motoristas de um aplicativo, eles estão aqui todos reunidos depois que um colega deles foi assaltado. E este motorista foi deixado em uma rua bem próxima aqui no loteamento Areião, na rua 115. E eles conseguiram perceber que o colega deles estava sendo assaltado porque eles têm uma comunicação via rádio, depois de vários crimes contra esses trabalhadores, inclusive até homicídios. Nós temos essa imagem aqui deste local e eles vieram para cá, chamaram a atenção da polícia, que pararam aqui para saber o que estava acontecendo depois dessa movimentação. Eles falaram o seguinte, que esses bandidos três entraram nesse matagal aqui, que dá acesso à marginal Botafogo, ou seja, aqui tem um rio às margens desse mato e também muitas casas. Eles vieram para cá para saber se conseguiam pegar esses homens, porque eles não suportam mais tantos crimes contra esses trabalhadores. Eu vou começar com alguns homens aqui. Isso começou por volta de que horas? Nós percebemos, era mais ou menos meia-noite e quarenta, quando foi o sumiço do motorista amigo nosso. Vocês perceberam que ele tinha sumido? Como? Vocês chamaram ele? Ele chegou a dar um sinal? É porque assim, ele sempre está no rádio conversando conosco. E a gente percebeu o sumiço dele e foi procurar ele e a localidade dele não batia. Então, ele pegou e também com o celular escondido que ele tinha, ele acionou a gente através do aplicativo nosso, que é o rádio, onde a gente viu onde ele estava e saiu atrás dele. O carro já foi recuperado e ele está bem? Sim, ele está bem, o carro foi recuperado, mas fica aquele psicológico bem abalado. O que a gente precisa é mais apoio, entendeu, do pessoal de segurança pública. O prefeito, ele entrou aí junto com o vereador aí com o decreto, entendeu, de lei, para querer regulamentar. Quanto eles não proporcionarem para a gente segurança, tá, em relação aos aplicativos, tá, eles não podem cobrar da gente esse sistema desse decreto aí, tendo para a gente pagar os impostos. O senhor já teve amigos que o senhor conheceu que foram assaltados? Já tive amigos e eu já fui vítima de assalto, já. E como é que fica para o senhor continuar trabalhando depois de um assalto? É uma situação meio constrangedora, porque a gente se sente um pouco coagido em relação à bandidagem.